Olá pessoas, tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando agora, que não me conhece, eu sou a Fenice Rocha. No meu canal, gente, eu trato um pouquinho de tudo, da minha vida pessoal, óbvio. E nesse vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês sobre os meus dentes, né? Que agora virou uma saga. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, eu falando a quantidade de tempo que eu passei usando, é o aparelho, o valor de um implante aqui, em média. E eu estou fazendo um tratamento dentário que já começou há mais ou menos 10 anos atrás. E que agora, gente, é que eu vou chegar ao fim. Espera! E nesse vídeo de hoje, eu estou começando um novo tratamento, que é o clareamento dental. E o que eu falo aqui, gente, tudo é baseado na minha experiência, tá? Se eu falar alguma coisa errada, porque realmente eu não entendo nada dessa área, eu estou falando aquilo que eu estou vivendo nesse momento. E eu vou estar falando apenas, gente, aqui nesse vídeo do clareamento caseiro, que é o que eu estou fazendo agora. Mas existe outras maneiras, inclusive o clareamento a laser. Eu tinha essas duas opções, que era o clareamento caseiro e o clareamento a laser. Eu optei pelo caseiro, porque há uns 10, 15 anos atrás, eu já tinha feito esse clareamento. Eu já conheço, né, como que funciona. Também pelo valor, gente, o clareamento caseiro, ele é muito mais barato do que o clareamento a laser. Só pra você ter mais ou menos uma ideia de preços, o clareamento caseiro, ele está uma média de 400 reais a mil reais, 800 mil reais. Fica mais ou menos uma média assim. O clareamento a laser, ele já está uma média de 800 reais a 2, 500 reais. No clareamento a laser, você faz uma, duas sessões, você já chega aquela cor, aquela tonalidade que talvez você deseja. Já o clareamento caseiro, você demora aí de uma semana a 15 dias pra você chegar naquela tonalidade que você almeja alcançar, tá? Como eu falei pra vocês, eu estou fazendo um clareamento caseiro, que é, você vai moldar os seus dentes e depois você vai chegar nessa plaquinha aqui. Essa plaquinha aqui, ela é molinha, de silicone, vou falar assim. E aí você recebe junto com essa moldeirinha aqui que você fez, né, o formato do seu dente, você recebe também esse produtinho aqui, que é um peróxido de carbomina a 22%. Essa porcentagem, gente, depende do dentista, entendeu? Essa minha porcentagem aqui, eu acredito que ela seja um pouco mais forte. Tem a mais baixa, tipo 16%, 20%, mas a minha que a dentista passou foi essa aqui de 22%. E basicamente como que você vai usar, é todos os dias você tem que estar colocando nos dentes. Leva mais ou menos nos dentes de uma, de duas a três horas que você vai ficar com essa moldeira junto com esse peróxido nos dentes. E durante esse clareamento, gente, tem uma certa dietazinha, uma certa coisinha que você tem que ter cuidado, né? Você precisa, gente, não comer nada com corante, como ourocum, açaí, café. Meu Deus, eu amo café, gente. Se você quiser tomar café, você pode tomar café com leite. Porém, quando você termina de tomar o café, você enxaga a boca rapidinho, tá? Beterraba também, você pode evitar comer. E somente durante esse período do clareamento que leva aí uns 15 dias. E esse terceiro dia, gente, o que eu já estou sentindo nos meus dentes? Confesso pra vocês que eu já estou começando a sentir um pouco de sensibilidade nos dentes, tá? Que isso também, os dentistas já avisam a gente, já orientam nós, falando que sim, você vai ter uma sensibilidade nos seus dentes. Se, durante esses 3, 4 dias, ela falou, se a sensibilidade for muito grande, com uma sensibilidade extrema, eu vou ter que trocar esse peróxido aqui para uma porcentagem mais baixa. Como vocês sabem, eu estou usando o 22%, eu vou ter que trocar para o 16%. E agora, eu não vou mentir para vocês, eu estou sentindo uma necessidade de estar comprando uma escova macia, bem macia, extra macia mesmo. E comprar um creme dental infantil para estar usando. Porque quando eu estou colocando creme dental adulto, eu estou sentindo uma sensibilidade maior. Parece que aumenta essa sensibilidade. Eu estou optando por estar usando esse produto à noite, porque é mais confortável. Confesso pra vocês que eu estou um pouquinho apreensiva com relação à sensibilidade. Porque, como eu já falei pra vocês, no terceiro dia eu já não estou aguentando fazer a higienização. Eu estou falando aqui com vocês agora, eu sinto o ar, o vento, um pouquinho, dar um choquezinho, determinado dente. Eu sinto principalmente nesse dente aqui, olha. Deixa eu dar um sorrisão aqui. Nesse dentinho aqui, olha. Eu sinto assim, um leve choquezinho quando o ar bate, né. Mas ainda não é nada que incomoda. Eu estou conseguindo almoçar, tudo certinho, tudo direitinho. Se você tem vontade de fazer um clareamento, busca a melhor forma, aquele que cabe no seu bolso. Porque eu acho que tem três maneiras. Existe o caseiro, existe o de foto sensível, se não me engano. E existe o a laser. Desses três que eu falei pra vocês, o mais barato é o caseiro. O de foto é intermediário. E o mais caro é o a laser, clareamento a laser. Aí cabe a você, né, avaliar qual que vai ficar melhor no seu bolso. Então, gente, esses aqui, basicamente, são o meu kit clareamento. Aqui são as moldeirinhas, tá. Esse aqui é o peróxido de carbamida, a 22%. Então, pra você colocar, não tem segredo, essa aqui. Agora tá colocando aqui juntas, que eu já vou usar, aproveitar pra usar também. Olha, eu coloco... Isso aqui. E aí eu vou tá colocando aqui, olha. Ó, pronto. Essa quantidade que eu estou colocando em cada local do dente. Tá, olha. É uma quantidade mínima mesmo. E eu faço isso todos os dias. Em todos os dentes. Ou se você quiser colocar somente na parte do teu sorriso. Mas eu tô optando pra colocar em todos os dentes. Então, gente, quando a gente tá fazendo tratamento, a gente não tá usando batom, né? Aquele batom muito forte, preto, vermelho. Mas eu gosto de usar... E aí, antes de você colocar a moldeirazinha, você tem que tomar banho. Você tem que higienizar bem os dentes, passar fio dental. E eu, como eu já fiz tudo isso, inclusive, até tomei banho. Tomei água, gente. Porque, por incrível que pareça, na hora que você vai encaixar as moldeirinhas, você vai colocar as moldeirinhas, você dá sede. Aí eu fico duas, três horas sem tomar água. E eu já coloquei, tá aqui, olha. E não tem segredo. Agora é só encaixar. E essa, a interior. Olha só. Tem a minha sacolinha personalizada, que eu já deixo tudo aqui, só no ponto. Pronto, eu vou. Hoje já tem uma semana, gente, que eu estou fazendo um clareamento. Confesso pra vocês que está sensível. Estou falando com vocês, eu estou sentindo essa sensibilidade. Que é normal, que é o esperado de quando você está fazendo um tratamento. Eu estou escovando meus dentes com uma pasta infantil, de tanta sensibilidade que eu estou sentindo. Não consigo tomar água muito gelada. Não consigo tomar nada quente ou morno. Tem que ser a temperatura ambiente, praticamente. Porque a sensibilidade está muito grande. Porém, eu achei que eu não iria aguentar esse produto. Porque ele é 22%. Então, assim, eu achava que a sensibilidade ia ser muito maior do que eu estou sentindo. Mas, assim, é algo que dá pra aguentar. Tranquilo. Outra coisa também. Esse dentinho meu aqui, esse aqui. Quando eu estou usando o produto, menina, dá um, tipo assim, uns latejos, assim, sabe? Chega, ai, aquela sensibilidade, assim. Mas, depois também é só o primeiro momento. Depois passa e vida normal. Por enquanto, meus dentes estão assim. Olha, eu vou estar dando um zoom aqui. Tá vendo? Essa parte aqui, eu acho que ainda está bem amarela. Essa parte aqui. Dois mil anos depois. Espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Então, vamos crescer nessa plataforma, né? Lembrando, gente, que eu só faço vídeo mesmo da minha vivência, da minha convivência. O que eu estou fazendo, eu deixo de fazer. Então, por esse motivo, né? A ajuda a crescer. Se inscreva no canal, deixa aquele joinha. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.